Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Estamos aqui nessa tarde fazendo uma gravação. Falaremos de aspectos do filme Troia, aspectos históricos, alguns aspectos filosóficos e aspectos geográficos. Eu sou a professora Sandra, leciono história. Professor Pedro, queira se apresentar, por favor? Boa tarde a todos. Eu sou o professor Pedro, sou professor de Geografia e vamos entrar numa viagem em espaço temporal e bora voltar para a Grécia Antiga. Todos a bordo? Bora! Questões de ecogravação, essas coisas, peço por favor que se vocês tiverem alguma pergunta podem usar o chat ou se for o caso, no final a gente faz uma pausa, vocês vão juntando aí as curiosidades e perguntas para o momento final. E nessa parte da gravação, por gentileza, mantenha os microfones fechados, porque a câmera e o YouTube, ou o Meet, ele acaba buscando, né, da onde sai som para gravar. Aqui na tela de vocês tem a capa do filme. Esse filme, ele foi lançado mundialmente em maio de 2004. A indicação são 14 anos. Cenas de guerra, além das cenas de guerra, algumas cenas sensualizadas ou erotizadas. O diretor Wolfgang Patterson teve um lucro de R$ 497,4 milhões, ou R$ 497 milhões, para um custo ali um pouco acima de R$ 175 milhões. Oito meses de filmagens, muita gente envolvida, tem romance, aventura, guerra e muita mitologia grega, que essa é a proposta, né. Aqui tem um breve recorte do trailer. Onde entra a minha parte? Eu vou falar um pouco da localização histórica, o professor Pedro, da parte geográfica também, e vou dar um ênfase maior na lenda. Pedro, você está com o microfone aberto? Estou sim. Acho que está vindo aqui. Aí nessa parte da lenda, de maneira muito rápida, vamos pôr a primeira cena, para dar importância do Aquiles, que é um herói lendário. Ele está lutando por Micenas, pelo Agamenon, o rei de Micenas, contra Tessália. Depois a gente localiza onde está Tessália, a importância dessa disputa. Está por aí essa cena para mostrar que ela acontece antes da Guerra de Troia, a importância da conquista de território, da soberania de Micenas sobre as outras cidades. Tanto que há uma época que se chama Creto-Micênica, a ilha de Creta, mais a cidade de Micenas, tentando ter um domínio político, econômico e geográfico sobre as demais. A história grega, ela vai ser dividida em períodos para facilitar a compreensão. Onde que nós estamos, então, com o filme, com a Guerra de Troia? Aqui, ao final do slide, nessa área em azul. A ocupação da região, ela remonta 4 mil anos atrás. A Guerra de Troia, ela remonta mais de 3 mil anos atrás, entre 1194, né, começa a guerra, até, cadê a outra data? Perdendo as datas da guerra. Vai durar 10 anos, né, 84, 1184. Quando a Guerra de Troia está terminando, isso coincide com a chegada de um grupo de povos chamados Dórios. Então, tudo que a gente falar do filme, está entre esse finalzinho. Os gregos que lutarão contra os troianos, eles representam o povo aqueu, aqueus antigos. E os Dórios, eles chegam um pouco depois. Aqueles que vão se referir no filme dos 300. Se por acaso a gente for falar dos filmes dos 300, nós vamos falar desse período aqui, arcaico. Mais à frente do período clássico, dá para usar um outro filme, que é o filme do Alexandre. Então, essa aqui é a região. E até onde chegaram os gregos? Com toda a parte de ocupação, por onde eles se espalharam? Observem pelo mapa essas zonas de assentamento grego. E para falar dessa parte de assentamento grego, vou passar a parte aí para o professor Pedro. Por favor, professor. Ok, Sandra, vou compartilhar uma tela para a gente caracterizar a geografia da Grécia. que fica ali na beirada da entrada europeia, né? Fica bem no limite entre a África, a Europa e o Oriente Médio. Então, a Grécia fica na Península Balcânica, logo ao sul do que era a Iugoslávia. Entre a Península Balcânica e a Península Itálica, a gente tem o Mar Adriático. Perto do Salto da Bota da Itália, a gente denomina de Mar Jônico. E o Mar Jônico é um dos cantos, um dos limites do Mar Mediterrâneo. É um dos limites do Mar Mediterrâneo aqui, o Mar Jônico. O Mar Egeu é de muita importância comercial para aquela época. É onde os gregos e os povos que habitavam a Península da Anatólia, que é a Península da Anatólia, é a parte asiática da Turquia. Os hititas, então, que eram o povo que até dominava a parte de onde ficava a Troia. Então, Esparta fica na parte peninsular da Grécia. Península é uma extensão de terra que avança para o mar. Aqui está Esparta, né? Atenas já está bem próxima da Anatólia, aqui é onde eu estou passando o mouse. E Troia está no norte, no noroeste da Península da Anatólia, aqui é onde eu estou passando o mouse. E a Grécia tem uma parte insular muito abrangente também. Tem várias ilhas que hoje em dia sempre foram paradisíacas, hoje é um importante destino turístico. E aqui a ilha de Creta, que também tem uma importância para o filme de Troia, aqui na Creta. E aqui está o mapa da Grécia Antiga, de onde abrangia o Império Grego. Então, a gente vê Esparta, aqui em um posicionamento mais ao sul. Esparta estava em uma localização com solo fértil. Isso facilitava a autossuficiência desse povo, que era um pouco mais fechado do que os atenienses, que estavam em um local que não tinha o solo fértil. E que, dessa forma, o foco econômico era as trocas e transações comerciais. E olha só onde estava a Troia. Troia estava perto do limite de Dardanelos e Bósforo, que faz a conexão entre o Mar Egeu e o Mar Negro, aqui mais no interior do continente asiático. Tessália é uma região muito importante para o filme também. É onde, no extremo norte da Tessália, é onde habitava o Aquiles, numa região que também se chamava de Fitia, que é o habitat do Aquiles, onde ele nasceu. Depois a Sandra vai falar sobre a mitologia que envolve o Aquiles. e essa ilha daqui do lado é a ilha de Ítaca, é o reinado do Ulisses. Que Ulisses, os espartanos, que sob o comando de Menelau, e os micênicos, sob o comando do Agamenon, se juntam para enfrentar os troianos. Os troianos que estavam numa região de domínio, muito próximo ao domínio dos hititas, que é um outro povo, um povo indo-europeu, um povo que habitou por muito tempo aqui a Turquia. Então, aqui tem alguns lugares do filme, para a gente localizar. O rio Stige fica aqui no noroeste da Grécia. Também tem uma importância mitológica. Stige é filha de Tetz. Então, depois a gente vai ver que Tetz é a mãe de Aquiles. E outro lugar que eu queria destacar é o Monte Ida. Esse é o mapa que aparece justamente no começo do filme. Bem no começo do filme, na contextualização, aparece esse mapa. Olha só, gente. O Monte Olimpo é o habitat dos deuses. É onde os 12 deuses mitológicos habitam na Grécia, muito próximo a um golfo aqui do Maregeu. O golfo é quando o mar avança no continente, formando esse C. Parece um C, esse formato. O Monte Ida, gente, não vamos confundir. O Monte Ida, que se localiza em Creta, e o Monte Ida, que se localiza em Troia, perto de Troia, que hoje em dia é uma cidade da Turquia que se chama Risarlik. O Monte Ida é aquele que está lá no final, próximo à Troia, próximo a esse reinado que consistia em Troia. E no final do filme, para evitar muitas mortes causadas pelos gregos, o Heitor mostra para sua esposa um caminho secreto para chegar no Monte Ida, que fica lá nessa parte da Turquia. Tem o Monte Ida na Creta, que não é esse que a gente está falando. Aqui está o mapa do relevo da Grécia, um relevo de médias altitudes. O Monte Olimpo é esse que eu estou passando o mouse. E essa cordilheira montanhosa, que parece uma espinha dorsal aqui na Grécia, a gente chama de pneus. Montanha dos pneus. O Monte Olimpo tem cerca de 2.900 metros de altitude. Grande parte do ano ele aparece coberto de neve, devido à elevada altitude. O clima de lá é mediterrâneo, com verão quente e seco, um inverno úmido e mais ameno, com uma temperatura de 10 graus em média. Recentemente verificou-se neve em grande parte da Grécia. No norte da Grécia tem uma região que se chama Macedônia, por isso que recentemente o país Macedônia mudou o seu nome para Macedônia do Norte, para se diferenciar dessa região norte da Grécia que se chama Macedônia. Olha lá o Monte Olimpo, coberto por neve fresca. Durante algumas estações do ano, fica coberto por neve. Essa formação litorânea remete a um tabuleiro. Não é uma planície, igual a gente vê em Santos, no Guarujá, que é um lugar bem plano, perto do mar. Aqui o mar vai erodindo, o tabuleiro, e vai formando uma falésia. Uma falésia é uma escarpa com 90 graus de declividade. Ela é retinha, uma falésia. E volto para a Sandra agora. Eu acho que quando a gente for falar dos trezentos, também dá para falar muito e voltar nessa parte toda geográfica. A Guerra dos Trezentos tem muito a própria entrada dos persas, mas sem trocar o filme, o mapa que estava para vocês, como o Pedro foi colocando, aqui o auge da extensão dos gregos, desde 4 mil anos atrás, a ocupação, esse espalhamento. As cidades, elas vão ser chamadas de polis só a partir do período clássico. Nós estamos falando da guerra, então a guerra é anterior ao período clássico, são só estados. Vou fazer agora a relação com a parte da mitologia. A questão da mitologia, não vou explicar toda essa árvore genealógica dos deuses, mas eu quero localizar Zeus. Zeus está aqui como um filho de Cronos e Réa. Cronos e Réa são titãs, filhos de Urano e Gaia. E é aqui para destacar onde está a Afrodite. Alguns confundem, como se a Afrodite fosse, ela é a deusa do amor, de uma série de sentimentos belos. A Afrodite está no panteão do Olimpo como tia-avó de Zeus. Outro destaque para essa árvore é a questão aqui do Prometeu. O Prometeu é um titã, o filho de um titã, na verdade, de Japeto. Ele é aquele que vai entregar o fogo até a humanidade. Por que eu quis fazer um destaque nesses Prometeu, Zeus e Afrodite depois? Porque a questão da lenda, da guerra, ela é anterior. Zeus vai destruir a humanidade, manda um dilúvio. Prometeu quer proteger o filho dele que se chama Deucalião, o homem mais justo da face da terra. E a esposa de Deucalião, Pirra. Pirra, ela é filha de Pandora, aquela da mitologia que esconde a esperança dentro de uma caixinha. Como eles são filhos de pessoas ligadas às divindades, eles recebem informação privilegiada do dilúvio. Constroem uma arca, se salvam. Quando a arca para no monte, há ali algumas ruínas de um templo. Eles vão fazer oração aos deuses. E perguntam como povoar a terra. Ficou só um casal, o que vai acontecer? Esse casal vai ter um filho, chamado Heleno. Mas um pouco antes, o oráculo havia orientado que eles saíssem caminhando, seguindo a vida, lançando os ossos da terra sobre os ombros. Desses ossos da terra, vai nascendo de novo a humanidade, protegida depois por Heleno, o filho do casal. Todos os gregos antigos dizem que a origem deles, então, é essa origem de proteção de Deucalião e Pirra, que são divindades. O que mais o filme tem? Muito de mitologia. Mitologia é uma forma de narrativa fantástica, com emoção, atemporal, pode-se contradizer. Tudo é possível na mitologia. A mitologia é anterior à ciência e anterior até à filosofia. E coexiste mitologia em diversas sociedades até os dias atuais. Ela nasce no momento que a humanidade já começa a se organizar desde uma pré-história, para ter respostas às angústias, às dúvidas, de onde viemos, para onde vamos, antes de um nascimento de filosofia, são respondidas essas questões pela mitologia, pelas narrativas. E aí, onde entra Homero? Homero entra depois da Guerra de Troia, chega até ele, pela tradição oral de preservar a cultura e os contos, que houve uma guerra, mais de 300 anos antes da época dele. E dessa guerra, Homero reconstrói a narrativa que chega a ele de forma oral e registra em dois livros. Então, o que sabemos e o que é estudado por historiadores é uma obra literária, com um grande fundo histórico, geográfico e muito de liberdade artística. No primeiro livro, Ilíada, a guerra já estaria do nono para o décimo ano. Vai até a morte de Heitor. Depois, o segundo livro tem a morte de Aquiles, o cavalo de Troia, que fica famoso, vai aparecer no filme. O filme encerra com o rosto do Ulisses, que faz parte do Odisseia. O Ulisses não vai aparecer aqui no nosso filme, voltando para a ilha dele, ao encontro da sua esposa Penélope. Talvez aí estão reservando um segundo filme, né? Troia 2. Nessa parte, E onde começa tudo isso? O porquê que vai ter uma guerra de Troia? Havia um casamento no Monte Olimpo, o casamento dos pais de Aquiles, que significa antes de Aquiles nascer. E uma convidada, ou melhor, não houve, o convite a uma deusa chamada deusa Éris, ou deusa da discórdia. Um tanto óbvio, né? Uma festa de casamento e você não chamar deusa da discórdia. Só que ela foi, mesmo sem ser convidada. Quando ela chega no casamento, ela lança sobre uma das mesas que está acontecendo o banquete, uma maçã de ouro inscrito na maçã que era um presente para a mais bela. Ali na mesa haviam três, muitos deuses, mas três deusas bem vaidosas. Afrodite, Hera e Palatenas. As três perguntam para Zeus de quem vai ser o presente, né? A pergunta delas é qual de nós merece o prêmio? A maçã de ouro, o pomo da discórdia. Para isso, Zeus se isenta, se esquiva. Zeus vai levar as três, vai pedir para Hefesto levar as três até um local que um humano, Páris, estava cuidando de ovelhas. Ele não é um simples pastor, ele é um príncipe, filho do rei de Troia. Quando ele está ali cuidando das ovelhas, chega uma comitiva divina. Imagina, três lindas deusas, uma beldade e perguntam para ele qual de nós é mais bela? Para que ele desse o voto, cada uma tentou suborná-lo. A deusa Atenas, essa aqui da direita, oferece sabedoria, vitória nas guerras, ela é a deusa da guerra, né? A deusa da sabedoria. Essa ao centro era a esposa de Zeus, oferece o comando de toda a Europa e a Ásia, todos os reinos que eram, que cultuavam, né? A referência a Zeus. E a Afrodite oferece o amor da mais bela mulher da face da Terra. Pares, ele acaba escolhendo ali o prêmio de Afrodite. Não é à toa. Helena, ela é a mais bela mulher da face da Terra porque o pai dela é Zeus. Zeus, como a mortal, Leda. Helena teve dezenas de pretendentes. E Zeus, só permite que Helena se case com o mortal, se todos fizerem um acordo, todos os ex-pretendentes vão respeitar a escolha de Helena e caso aconteça alguma coisa, ela e o esposo que ela escolher vão ser protegidos e defendidos por todos. É por isso que o rapto dela desencadeia toda uma aliança das outras cidades. Mais de 29 cidades ao todo, contando com Esparta, participam da guerra contra a Troia. Aí o que a gente vai tendo no filme? O Pares, aqui, já não mais aparece como pastor e nem apareceu no filme como pastor, levando Helena, a mais bela mulher. Essa cena que ele leva Helena a duas versões. Ela teria ido de livre e espontânea vontade se apaixonado por ele ou a versão espartana é que ela havia sido de fato raptada. Para os espartanos ela foi levada à força, para os troianos ela foi de boa vontade. Quando o Heitor descobre ela no barco, a cara dele de espanto ali é inegável. O que vai acontecer agora? Antes de eu continuar da guerra, passo a parte de novo para o professor Pedro, por favor. Está bem numa posição geográfica que ela conseguiu fazer, os atenienses conseguiram fazer importantes trocas comerciais e culturais. E esse é um dos motivos do desenvolvimento filosófico de Atenas. enquanto Esparta estava em um lugar mais de terra fértil. Então eles eram mais fechados. Além disso, todas as diásporas gregas que consistiam na chegada dos Dórios, que dispersou o povo grego e a busca por terras férteis, algumas transformações políticas existentes na Grécia levaram também ao desenvolvimento da filosofia. E também muitos prisioneiros de guerra nessa época se tornavam escravos. A Grécia era escravista nessa época. E com os escravos executando as tarefas diárias, as pessoas tinham mais tempo, os homens principalmente, tinham mais tempos para pensar, para buscar explicações sobre os fenômenos. que estão na superfície terrestre, tanto que um dos métodos para a busca de explicações era a escola peripatética, quando Aristóteles saía encaminhadas junto com seus seguidores e ao observar as feições terrestres, eles iam buscando explicações. Outros grandes filósofos também executaram importantes funções. históricos capitaneados pelo grande Lucrécio, o Platão que foi o líder do Aristóteles, todos aparecem por volta do século 3, 4 antes de Cristo. Essas são algumas justificativas para o desenvolvimento filosófico de Atenas, que o escravo, no caso da Grécia, pertencia ao cidadão, diferentemente do modo de produção asiático, em que o escravo pertencia ao Estado, o Estado que definia qual era a função social, as tarefas a serem executadas pelo escravo. Como no caso da Grécia o escravo pertencia ao cidadão, os cidadãos tinham mais tempo de formar as assembleias, trocar ideias, trocar informações e causar uma efervescência cultural lá na Grécia. Então, por isso que é a origem do pensamento filosófico que, por sua vez, vai dar origem à ciência. A ciência vai se diferenciar da filosofia à medida que ela tem um objeto específico de estudo. A ciência classifica as áreas do conhecimento. A filosofia busca uma explicação mais de totalidade. essa parte eu queria destacar sobre o florescimento do pensamento filosófico na Grécia. Voltando para a Sandra. E eu deixei também o mapa para mostrar a distância. Aqui, Esparta ao sul no mapa, na tela de vocês, do lado esquerdo. Micenas, um tanto próximo de Esparta. O rei de Micenas, Agamenon, é irmão do rei Menelao de Esparta. O rei Menelao de Esparta é o esposo que teve a sua Helena ali ou sequestrada ou sumiu de boa vontade pelo caso dela. Essa distância para Troia, aqui na parte superior. Como chegar em Troia e atacar Troia? O filme vai dar uma boa reconstrução de que os 29 estados, não podemos chamar de polis ainda, eles partem, são aqueus no domínio. Se você observar a vela de cada uma das embarcações tem desenhos diferentes, porque são representando estados diferentes. Num total, 59.300 aqueus, gregos antigos, aproximadamente 1.186 navios, embarcações. O filme faz uma reconstrução ali belíssima. E para você ter uma ideia dos nomes que aparecem no filme, do poder econômico deles. o Agamenon estava indo com 100 embarcações, o Menelau de Esparta com 60, o Aquiles representando o rei, o pai dele, Peleu, com 50 embarcações, e o Odisseu ou Ulisses com 12. Como Pedro mostrou, a ilha de Ítaca é uma ilha menor, por questões geográficas e econômicas, ele está com uma quantidade diferenciada comparando a Micenas. Na sequência, a chegada de Troia é uma fortaleza, não só por questões geográficas, mas a entrada da cidade é protegida por um portão. Aí vai mostrar o Paris e Heitor chegando com Helena. A guerra toda durou 10 anos. Só lembrando, o Homero escreve isso quando a gente está falando do nono para o décimo ano da guerra. Aqui, a chegada de Helena seria no primeiro ano de declaração de guerra. O rei primo, ele olha feliz para a chegada dos dois filhos e até trata Helena. Ah, Helena de Esparta? Daí o Paris corrige. Não, Helena de Troia. Eu separei essa cena para que aqui no finalzinho a gente dê o destaque geográfico que o Pedro falou, a parte do litoral. Aqui do lado esquerdo, o portão de entrada, um dos vários portões, e como isso vai se espalhando pelo relevo, pela parte que eles vão tentando reconstruir, o filme se preocupa em ter verossimilhança. É uma ficção histórica, a busca da verossimilhança é para convencer quem está assistindo que pode ter sido desse jeito. Claro que tem a liberdade artística, tem a criação de falas, há uma base de apoio que foi Ilíada e Odisseia, mas o diretor, o roteirista vão fazer a criação deles. Na sequência, eu separei para falar do Aquiles. O Aquiles é muito querido por Homero, tem uma série de destaque no filme Troia também. Ele é filho de uma ninfa, Tétis, com o mortal Peleu, o rei de Regina. O Aquiles vai aparecer na trama porque foi o casamento da mãe dele e de Peleu que foi interrompido pela deusa da discórdia. Ou seja, o fato de Páris ter Helena, a paixão dos dois ou o rapto começa lá atrás no casamento. O Aquiles vai ser protegido pela mãe dele, pela Tétis, o máximo que ela consegue. O filme vai mostrar que essa proteção tem um certo limite. Durante a guerra, vai ter uma ideia de que os troianos precisam ser atacados, mas a muralha, a entrada da cidade dificulta isso. O rei de Ítaca, que é o Ulisses ou Odisseu, a versão do nome dele, ele dá a ideia de um cavalo. Esse cavalo é deixado na praia. Alguns desconfiam que esse cavalo pode estar despertando algum interesse obscuro. No final, acaba sendo levado para dentro da muralha e a população vai fazendo festa. Festa, bebem, se distraem, consideram que os aqueus gregos haviam se rendido e acabam baixando ali a guarda porque consideram a guerra terminada e a festividade. Ao final do dia, cair da noite, a cidade já está toda no seu repouso de uma primeira noite sem guerra, saem do cavalo vários guerreiros aqueus ou gregos abrem as muralhas e o exército que havia se escondido entra dentro de Troia. Mas antes de eu falar da entrada de Troia, o professor Pedro tem uma passagem aí do Aquiles. Certo, Pedro? Certo. Vamos compartilhar uma tela aqui com vocês. que é uma parte do filme que mostra a relação entre o Aquiles e a Briseida, que é a... Ela é grega e ela quer... Ela, na verdade, é troiana, na verdade, e ela é colocada aos gregos como um troféu, para que eles possam se divertir com ela. E aí, nesse momento, o Aquiles chega para salvar ela, ele tem uma paixão por ela, ele se compromete na história do filme a salvar a Briseida. No final, que tem toda a invasão grega pelo cavalo de Troia, com o cavalo de Troia, ele também se empenha para achar a Briseida e salvá-la. E aí, nesse momento, a gente pode destacar qual que era o papel da mulher tanto na cidade ateniense quanto na cidade de Esparta. O papel da mulher era diferente em Esparta, em Atenas. Ao passo que, em Atenas, a mulher ficava muito focada em tarefas domésticas, em Esparta, a mulher também participava de treinamentos militares e tinha um posicionamento mais ativo. Em Atenas, a mulher era mais submissa, né? E aí, aqueles que têm um contato maior com a cultura grega, ele não é ateniense, ele nasceu no norte de Tessália, ele tenta tratar a Briseida como uma mulher submissa e ela não ela não não aceita, né? Aí ele está oferecendo uva, né? Uva é azeitona e frutas cítricas são os principais cultivos agrícolas gregos desde essa época aí até hoje em dia os principais produtos exportados são uva e o azeite, né? O vinho o vinho grego também é muito conhecido. E aí, só um parênteses no filme, esse é um dos motivos da crise econômica que atingiu a Grécia, né? Recentemente, há uns 5, 6 anos atrás que quando a Grécia coloca o euro como moeda como sua moeda corrente o euro é uma moeda muito valiosa para quem exporta vinho, azeitona e produtos primários. Então, esse é um dos motivos do da crise da Grécia e também um motivo político, né? A quantidade de funcionários públicos que trabalham na Grécia respondiam por cerca de grande parte das aposentadorias, então faltava receita. Se aposentar na Grécia é muito... A pessoa pode se aposentar com uma idade menos avançada. Isso remete também a essa questão do ócio. Para os gregos, o ócio é válido, o ócio é produtivo, é o momento que você busca explicações para os fenômenos que atingem o planeta Terra. Então, você se aposentar antes, você teria esse ócio para uma questão filosófica, para você refletir sobre tudo que passa nas nossas vidas. Então, eu queria destacar essa relação entre o Aquiles e a Briseida, que ela mostra claramente para ele que ela não é uma mulher submissa quanto as que estão em Atenas. E ela, no final, ela é salva por ele, né? Ela é prima do Pares. Ela é prima do Pares e do Heitor. E do Heitor. Pode voltar, professora. quando ele vai resgatá-la, de acordo o Ilíada, é porque há entre eles uma paixão, um amor. Há especulações do caso de Aquiles com Pátroclo, o primo dele. São especulações. No original do Homero, não há nenhuma referência, além de uma referência de amor de primo, de familiares. Enquanto com Brisa ou Briseis, há várias variações do nome dela, às vezes o nome dela até se confunde com outras pessoas que tiveram o mesmo nome, eles repetem às vezes os nomes, né? Em relação aos dois, ao casal, há ali a referência pelo Homero de que houve um amor sincero por parte de Aquiles. Como ela volta para Troia, ele vai resgatá-la, né? Após o cavalo, após os portões terem sido abertos. Quando ele vai resgatá-la, ele está se expondo e a parte mais frágil dele é o calcanhar. A mãe dele, Tétis, tentando proteger, mergulhou ele no rio Estige, um rio que dá sete voltas pelo inferno e passa ali na parte da terra. Ele é atingido por Pares exatamente no seu ponto fraco, no calcanhar. A expressão calcanhar de Aquiles, ela é depois, não foram os gregos que inventaram e nem surgiu aí numa guerra de três mil anos atrás. Mas as lendas gregas, os heróis, eles vão fornecendo toda uma informação de arquéticos, de modelos, de comportamentos humanos, né? Usa-se a expressão calcanhar de Aquiles para se referir, então, ao Aquiles tendo sido atingido. O Homero imortaliza Aquiles por ter sido um bravo guerreiro, ter sido decisivo a participação dele na vitória sobre Troia. Aqui é um erro histórico, não se usava ainda colocar moedas nos olhos, mas a gente não vai falar de erros históricos aqui hoje. O fato é que o Aquiles vai ser reverenciado no final, aparece o Odisseu prestando essas homenagens, o corpo do Aquiles vai ser queimado ali numa grande pira de fogo. O Odisseu aparece no final porque o livro Odisseia dá continuidade. Esse Odisseu ou Ulisses vai tentar voltar para sua esposa amada Penélope e nessa volta para Ítaca ele se perde, passa por várias aventuras. Por isso que dá aqui esse gancho, se há algum interesse de diretores, etc., de um segundo filme. O filme, então, vai até essa parte do Aquiles, Troia já totalmente destruída. Há algumas cenas que eu não coloquei, não dá para você pegar um filme de duas horas e tentar condensar tudo em alguns minutos. Só para a gente não ficar aí só nos filmes. Do que eu tentei fazer algumas referências? Época do filme, 3 mil anos atrás, uma guerra de 10 anos. Há uma origem lendária para todos os gregos. Há localização, como o professor de geografia, o Pedro, falou várias vezes. Uma parte ali entre a Europa, a região balcânica, e uma parte pegando a Ásia, a Ásia Menor, que hoje você pode imaginar como perto da Turquia. Os períodos históricos são quatro. O filme se localiza no primeiro período, a partir do povoamento, então, muito antes da ideia de democracia ou polis grega ou uma série de coisas que transformam os gregos em uma civilização muito conhecida. A mitologia, ela está dentro dessa cultura, dessa origem toda. É uma informação riquíssima, uma lenda, emenda na outra, emenda na outra, essas narrativas fantásticas, cheias de emoção, criatividade. Eu tentei colocar alguns personagens, não dá para falar de todos, e o que gerou a guerra, que foi não ter convidado a discórdia para a lista de casamento. Então, quando vocês forem fazer uma listinha de festa, pensem bem em incluir algumas pessoas. Minha parte é essa, Pedro. Eu falei tudo também, Sandra, eu queria finalizar, eu acabei falando naquela parte do mapa a origem do pensamento filosófico e a caracterização da geografia da Grécia. Se alguém tem alguma dúvida, alguém quer comentar alguma cena do filme, alguém quer falar da Grécia, da mitologia, a Sandra deu um show mitológico aí, Sandra? O que eu pesquisei para voltar nessa parte de mitologia e as anotações aqui de colinha, porque numa gravação a ideia não é ficar tão técnico cansativo, tem muita coisa. Nossa, eu achei um show aquele árvore que você colocou dos deuses, olha, interessantíssimo, muito didático, viu? Muito bacana. Essa é bem simplificada, mas ela é legal, ela está aqui. E o rio Esfige, ele é uma homenagem então à irmã do Aquiles, porque a Esfige também é filha de Tetz, também, né? Então, a mãe dele banha naquele rio e a partir daí tem o ponto frágil do Aquiles, que é o calcanhar. Eu tenho minhas dúvidas, Sandra, se o Pares, ele mirou no calcanhar de Aquiles ou porque no filme me parece que foi um acerto sem querer, ele atirou, porque o Pares, ele não tinha muito uma afinidade com a guerra, ele não era tão lutador, né? Ele quase perdeu para o Menelau. Foi uma traição que aconteceu, né? Naquela cena que o Menelau ia lutar contra o Pares e acabou massacrando o Pares, né? Aí o Pares vai se rastejando até o Heitor que acaba entrando na briga e mata o Menelau, né? E aí que a guerra pega fogo, né? Com a morte do Menelau. Então, essa cena também é muito marcante, né? De como o irmão, o Heitor, protegeu o Pares. É, o Pares, ele no filme ficou construído não como um personagem guerreiro, mas dentro do Ilíada, né? Na verdade, o Aquiles está no livro do Odisseia. No Odisseia, é uma flecha envenenada que atinge, sim, o calcanhar de Aquiles e quem dispara é o Pares. Mesmo sem essa habilidade toda que o filme coloca de guerreiro, ele está à sombra de Heitor o tempo todo, ele está ali voltado, porque o Pares, ele não foi criado nem treinado para ser o sucessor do Príamo, do pai dele. Quando o Pares nasceu, o oráculo previu que junto com ele vinha uma bola de fogo que destruiria a Troia. Aí, o que fez o Príamo e a esposa Écuba? Eles rejeitaram, o Pares foi jogado para morrer e encontrado e criado como pastor. Ele só volta para o reino como o filho e príncipe de Príamo depois do concurso das deusas. Então, ele não passou por um treinamento mesmo, ele não foi preparado, ele foi criado como pastor. É, claramente quem foi preparado era o Heitor, que era o guerreiro, era quem ia comandar a Troia. Ele que também comanda as guerras, ele bate de frente com Aquiles também. e eu gostei muito das táticas de guerra dos troianos, aquelas bolas de fogo que eles aproveitavam o relevo para atingir os gregos. Isso mostra como a importância do território é importante para uma guerra. Conhecer o relevo, conhecer as rotas de fuga para o Monte Ida. Os troianos, apesar de ser um povo fechado, eles estavam, sim, preparados para alguma invasão. tanto que eles tinham alguns artifícios de guerra preparados. Bonitinhos aqui. Quem gostaria de fazer alguma observação? Não precisa ser pergunta, pode contribuir. Tem muita coisa que não falamos. Eu não sei, eu acho que uma coisa meio estranha que é mais um comentário mais solto. Que situação é essa que os caras querem se render, certo? e eles mandam um cavalo feito de madeira e eles abrem os portões ainda para o cavalo. Como assim, cara? Você está brigando com uma pessoa, a pessoa vem e te dá um carro, tá ligado? Você não aceita o carro. Os freios estão cortados, com certeza. Os troianos puderam acreditar que era um presente dos deuses, né? Tem algumas partes que eles falam, não, é um presente pela nossa vitória ou representa a rendição dos gregos. Eles ficaram um pouco com dúvidas sobre o que representava aquele o cavalo de Troia e o Paris fala, não coloca aqui para dentro esse cavalo. O Paris parece que ele tem uma personalidade intuitiva, né? Ele é movido mais pelas suas emoções, ele gostou da Helena, quis levar a Helena embora, depois ele quis enfrentar o Menelau, então remete a uma personalidade bem intuitiva do Paris, né? Professor, então teoricamente o cavalo de Troia era tipo um prêmio, né? Para os troianos, eles viram aquilo como um prêmio, uma forma de que eles ganharam. Sim, e desculpa, tem um fato que não está aí no filme, está no livro, né? Nos tantos mil versos que o Homero escreveu. Troia, há uma profecia antiga, anterior à guerra, que uma determinada estátua em homenagem a Pala Atenas, estava dentro de um templo, ela devia ser protegida. Se aquela estátua fosse roubada, Troia cairia. Aí o filme, ele mostra muito sutilmente o Aquiles brigando com o Heitor na entrada de um templo, a estátua tinha sido roubada. Aí o que acontece com o cavalo? A comitiva que vai decidir se o cavalo é ou não um presente, resolve então oferecer o cavalo, por quê? Porque eles tinham perdido a estátua, tinha sido roubada, e aí esse cavalo podia fazer as pazes com os deuses e manter aquela vitória, ou uma trégua. Eles não tinham certeza se era uma trégua. E oferecer e fazer sacrifício aos deuses era algo um tanto da cultura, dessa parte toda de mitologia. Então não é um prêmio, é meio que uma trégua, mas como o Pedro está falando, não foi consenso não. A palavra final foi do príamo. Muitos ali não acreditavam nessa coisa meio de poxa, deixou um brinde aqui na praia? A cultura é uma formação interessante, porque ela é puramente humana, não tem nenhuma outra espécie que possui cultura, e nós fazemos coisas completamente antinaturais. Me diz um outro animal que quando está passando por um momento difícil, por exemplo, numa tribo de chimpanzés, quando está passando por um momento difícil eles não, sei lá, matam os chimpanzés mais jovens ou os mais velhos ou algo do tipo, ou fazer qualquer tipo de oração aos céus, eles vão atrás de comida. E o mais interessante é que dá certo ainda no final das contas, porque olha o nível de desenvolvimento que a gente chegou. Eu acho que a análise da cultura é muito interessante. O Priamo tinha uma relação muito próxima com o chefe religioso que me foge o nome daquele que era um chefe religioso que o Heitor até às vezes criticava. O Heitor tinha um perfil mais racional. Ele falava até quando você vai dar ouvido a essa pessoa que acredita numa pessoa invisível. Em outros momentos também o Heitor dá importantes sinais da sua racionalidade. Ele quer voltar quando o Pares resolve trazer a Helena para a Troia. Ele quer voltar e deixar a Helena lá em Esparta para garantir a paz. Ele acaba enfrentando Aquiles por um azar, porque ele achou que ele estava voltando contra o Aquiles e ele estava enfrentando o Pátroclos, que era o primo do Aquiles, que treinava junto com o Aquiles. E ele estava com uma armadura muito semelhante. Então, o Heitor queria enfrentar, na verdade, o Aquiles naquela época. Ele não queria matar o Pátroclos. Então, a gente vê que o diretor, o Wolfgang, ele traçou muito bem a personalidade de cada um dos personagens. O Heitor muito racional, o Pares mais intuitivo e o primo muito fiel ao chefe religioso. E aí, entra o que o Enzo falou, que a religião acabou aceitando um presente que sabe-se lá porque que colocaram aquele cavalo para dentro de uma fortaleza. Não dá para acreditar, mas teve uma influência religiosa e sim. Professor, posso fazer duas perguntas? Sim. Na Grécia, a religião era bastante, que nem nas outras partes do mundo, bem forte, seguiam bastante. Alguém que se respeitasse essa religião era punido e a outra tinha mais alguma religião na Grécia? religião politeísta, José. Politeísta nessa época foi antes de Cristo. Acredito que a religião egípcia, os deuses egípcios possam ter alguma influência também. No mapa até é bacana. A gente vê que os faraós, os deuses egípcios podem ter influenciado em algumas partes. Porque é o império grego, né, Sandra? Mas os gregos não eram uniformes, não era a mesma cultura. Os espartanos eram muito diferentes dos atenienses. Era uma unidade questionável a Grécia. Nesse começo a religião além de politeísta não tem uma identidade cultural tão uniforme quando vai se falar de polis. A gente está falando de três mil anos atrás que há uma unidade religiosa mas ela não é assim tão consistente em todos os lugares. Em Creta se ritualiza ou se reverencia a um número de reis ou deuses a mesma coisa em Esparta em Bicenas então há uma divisão entre eles. Do total todos eles vão estar ligados a Zeus então se a gente for voltar aqui que eu coloquei na tela além de Zeus ele tem um controle sobre o que se chama o Monte Olimpo houve uma disputa porque há outros deuses que estão em pé de igualdade com ele ele se torna poderoso porque ele casa com a irmã com a Hera então você tem um casal de deuses irmãos mas Poseidon também tem o espaço dele Héstia Hermes Deméter Afrodite a tia avó então todos sim em algum momento em algum grau fazem referência a esses vários deuses e a punição não vem da sociedade a punição vem do deus eles acreditam que tudo que acontece de um malefício são os deuses naquela cena que o Paris está levando a Helena ele está ali no comecinho sobe na parte do barco ele fala para o Heitor que o dia está lindo que Poseidon está de bom humor aí o Heitor responde ele está de bom humor hoje porque amanhã ele pode vir com uma vingança o tempo todo eles acreditam na vingança os deuses eles têm sentimentos humanos não é à toa que Zeus vai se relacionar com uma série de mulheres eles se apaixonam se vingam matam é uma coisa bem diferente o fato de serem deuses os torna imortais mas por exemplo Sócrates isso daí obviamente muito depois uns 400 anos antes de Cristo isso daí a gente está falando de 3 mil anos mas o Sócrates ele foi morto ele foi condenado à morte por causa por corromper a juventude ateniense e tudo e isso porque ele flertava com o ateísmo até certo ponto então eles também tinham uma religião muito forte sim tanto que a morte de Sócrates como você menciona agora ela naquele momento ela não tem um grande alcance além do ciclo que cerca ele dos filósofos dos alunos muitos não compreendem essa proposta dele de romper ou desvincular a religião da maneira como ela estava isso prevalece na sociedade e se mantém mesmo quando os romanos dominam os gregos a religião ela vai sendo não no mesmo intensidade os romanos se apropriam mas a religião faz parte do tecido cultural Pedro professora pode falar José porque Zeus era considerado um dos mais fortes que influenciava mais porque ele era tipo o rei do Olimpo teve uma briga quando chega em Zeus que já passou essa fase dos titãs Zeus matou o próprio pai Zeus matou Cronos e aí ele mata Cronos tem que decidir entre os irmãos dele são vários os filhos de Réia com Cronos quem vai mandar quem é o chefão poderosão e aí Zeus teve ajuda teve ajuda da Afrodite teve ajuda da Tets que está aqui ela é uma titã e com essa ajuda ele acaba sendo o que vai ser respeitado e fica ali mas não é uma liderança tranquila vão acontecer dentro da mitologia vários contos que os irmãos entram em briga como se fossem irmãos humanos na discurta professora então é que eu percebi uma semelhança quando você falou até da arca a arca de Noé e essa arca do dilúvio não é exclusivo nem dos hebreus nem dos cristãos você vai encontrar dilúvio também na religião persa o que é o lance da humanidade com dilúvio? deve ter acontecido algum desastre natural de grande proporção tipo um tsunami aí eu não arrisco eu deixaria professor de geografia mas assim não ocorreu um dilúvio global isso é impossível não, não até porque essas religiões e povos não se concentram de maneira global é o velho mundo e também se tivesse ocorrido tipo pode falar isso se tivesse ocorrido por exemplo há 10 mil anos atrás como aponta a bíblia se você for olhar de uma maneira filonológica que já fizeram uma coisa assim analisando desde Adão e Eva as situações dos descendentes chegariam a 6 até 10 mil anos de existência segundo a bíblia e se tivesse uma situação absurda de até até 10 mil anos se tivesse ocorrido um dilúvio global há 10 mil anos teria evidências por toda parte por todo lado porque 10 mil anos é um período muito curto o mundo ali era conhecido era restringido ao norte da África uma parte da Europa e da Ásia era o mundo ocidental era o que a gente chama de zona T é aquela continuidade euroasiática até mais ou menos o que há os montes rurais e um pouco abaixo ao sul do mar Mediterrâneo então ali era o mundo daquela época então pode ter acontecido um grande dilúvio ali nessa região do mar Mediterrâneo que é o encontro de placas tectônicas que a gente sabe que a Turquia já foi sacudida por terremotos pode ter ocorrido alguma fissura ali no mar Mediterrâneo sim mas não há evidências científicas como você mesmo mencionou Bonitinhos podemos ir encaminhando para o agradecer né se alguém tem mais alguma pergunta para a gente finalizando Pedro já vou antes deles fazerem alguma pergunta agradecer sua participação a ideia de levar um pouco de relação filme com conteúdo científico com conteúdo acadêmico é para facilitar a vida de quem gosta de aprender ou de repente precisa de prestar um vestibular ENEM isso vai ficar gravado quem está na parte do grupo de Telegram só para eu voltar aqui digita na sua https barra barra t.me barra história com filmes se você não está no Telegram não tem problema a gente está sempre divulgando pelo Insta a Simone é uma das nossas parceiras de equipe ela sempre está divulgando no Face também e é com ela Simone quer deixar o convite? Oi ah sim sexta-feira às 17 horas eu espero todo mundo para a gente conversar sobre o Central do Brasil temos na programação depois de Central do Brasil a sua sobrinha está ansiosa temos um outro filme no final que é um filme que vai falar sobre a época vitoriana orgulho e preconceito para fechar o mês para o mês que vem a gente já está com a agenda um tanto fechada depois eu divulgo o mês de setembro e o Pedro professor de geografia já está convidado e vai voltar com a gente sim Pedro eu agradeço eu agradeço o convite professor eu acho excelente o seu projeto é uma forma de aprender de uma maneira leve gostosa foi um bate-papo que a gente teve hoje falamos de mitologia geografia de política filosofia com a importância da participação daí de quem está presente obrigado pela presença de vocês obrigado Sandra pelo convite aguardo o próximo e dia 21 quero estar presente para acompanhar sobre o central do Brasil um filme belíssimo belíssimo e vou estar presente sim podem ter certeza que de agora em diante eu não perco mais um história com filmes obrigado pelo convite professora Sandra